Depois do vídeo de 30 recordes do Los Angeles Lakers, que foi lançado no mês passado, agora chegou a vez dos recordes sobre o Boston Celtics. Afinal, são as duas franquias mais vencedoras da NBA, 17 títulos cada, e seria injusto eu ignorar essa rivalidade brutal criada ao longo de décadas. De Bill Russell a Larry Bird, de Paul Pierce a Jason Tatum, aí vão 30 recordes sobre a franquia Boston Celtics. Antes dos recordes, hora do like do Vavão e de ir se inscrevendo no canal, fechado? Ó, e só mais uma coisinha antes de começar. Os números aqui estão valendo até o dia 5 de janeiro de 2024, ok? O vídeo está sendo lançado muito além dessa data, mas foi o dia em que eu comecei a pesquisar tudo. Recorde número 1. Mais pontos. John Havlicek é o líder com 26.395 pontos. Outros dois jogadores romperam a barreira dos 20 mil. Paul Pierce, o segundo, e Larry Bird, o terceiro. Dos atuais, Jason Tatum é o décimo quarto, e Jalen Brown, o décimo sexto. Nos pontos por jogo, surpresa. A Zéia Thomas teve média de 24,7 pontos nas três temporadas que passou por lá, desbancando Larry Bird e seus 24,3 pontos. O terceiro também surpreende. Kyrie Irving, que ficou apenas dois anos em Boston. Mais rebotes. Quem será Bill Russell, é claro. A lenda encerrou a carreira com 21.620 rebotes. Isso é quase o dobro do segundo colocado, Robert Parrish, que tem pouco mais de 11 mil. O único outro que passou dos 10 mil é Dave Cowens. Bill Russell também lidera na média de rebotes, com 22,5. Dave Cowens e Paul Silas completam o pódio. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? No total de assistências, a liderança é de Bob Cousy. Jogando entre 1950 e 1963 com a camisa do Celtics, Cousy totalizou 6.945 passes para cestas. John Havlicek e Larry Bird completam o top 3. Na média de assistências, a Ia Mandela de Ouro vai para Rajon Rondo, com 8,5 por jogo. Bob Cousy aqui é o segundo, com 7,6. E o terceiro é Tiny Archibald, com 7,1. Recorde número 7, mais roubos de bola. Foi no seu último ano em Boston que Paul Pierce ultrapassou a lenda Larry Bird. Pierce conseguiu 1.583 roubos, como um Celtic, e Larry Legend, 1.556. 27 de diferença. Nos roubos de bola por jogo, aí voltamos para Rajon Rondo e sua média de 1,9 por partida. E mais uma medalha de prata para Larry Bird, que encerrou a carreira com 1,7 roubos por jogo. Mais tocos com a camisa do Celtics. Aqui temos um equilíbrio absurdo entre dois companheiros e tricampeões. Robert Parrish conseguiu 1.703 tocos, Kevin McHale 1.690. Somente 13 tocos, separando as Torres Celtas. Já nos tocos por jogo, Kevin McHale dá o troco. 1,74 para ele, 1,54 para Robert Parrish, que é apenas o terceiro. Entre eles, fica o Time Lord, Robert Williams, com 1,67. Recorde número 11, mais jogos disputados. John Havlicek é o primeiro, com 1.270 jogos, seguido de Robert Parrish, com 1.106, e Paul Pierce, com 1.102. Dos atuais, Jalen Brown tem 502 jogos e é o vigésimo quinto na lista. Mais cestas de três pontos. Paul Pierce lidera Soberano, com 1.823, mas vemos dois jogadores diminuindo essa diferença a cada dia. Jason Tatum já tem 1.164 e Jalen Brown, 957. No aproveitamento de três pontos, dentre os jogadores qualificados, o melhor é Malcolm Brogdon, com 44,4% na única temporada que jogou lá. Nesse momento, Drew Holiday é o segundo, com 42,4% e Sam Houser, o terceiro, com 42%. Isso pode mudar até o fim dessa temporada. Mais lances livres. Paul Pierce acertou 6.434 e é o primeiro. John Havlicek, 5.369 e é o segundo. Bob Cousy, 4.621 e é o terceiro. Mas no aproveitamento, nenhum desses três. A honra é de Ray Allen, que nas cinco temporadas em Boston, chutou 91,4% da linha de lances livres. Wally Zerbiek e Azeia Thomas completam o top 3. Já se foram metade dos recordes, vamos agora com o recorde número 16. Mais pontos em um jogo. Aqui temos um empate entre Larry Bird e Jason Tatum. Ambos têm jogos de 60 pontos em suas carreiras. O do Larry Bird tem vídeo aqui no Bunchakalaka mostrando a atuação dele. Mais rebotes em um jogo. A honraria pertence a Bill Russell, que tem um jogo de 51 rebotes. Aliás, Bill tem as melhores 71 marcas de rebotes pelo Celtics. Na 72ª colocação, Dave Cowens pegou 32 rebotes. Mais assistências em um jogo. Bob Cousy conseguiu 28 assistências em 1959, em um jogo onde os Celtics marcaram 173 pontos. Rajon Rondo é o segundo com 24 em noite de triplo-duplo. Mais roubos de bola na mesma partida. Empate entre Paul Pierce e Larry Bird com 9. No caso de Larry Bird, ele saiu do jogo no fim do terceiro quarto, já com um triplo-duplo e mais 9 roubos. Nem quis tentar o quádruplo-duplo. Mais tocos em um jogo, assim como nos roubos. Aqui o recorde é 9. Kevin McHale conseguiu duas vezes e Robert Parrish mais uma. E Robert Williams também conseguiu nos playoffs. Record 21. Mais lances livres convertidos em um jogo. Paul Pierce tem um jogo com 20 de 21 da linha de lances livres e Tiny Archibald, um jogo com 20 de 22. Eles dividem esse recorde. Agora, mais lances livres tentados em um jogo. Empate triplo com 24. Duas vezes Paul Pierce, e nas duas ele acertou 18. E uma vez John Havlicek, que acertou 19. Mais cestas de 3 pontos em um jogo. Olha, pra quem tinha fama de mau arremessador, Marcus Smart é o recordista com 11 bolas triplas no mesmo jogo. Jalen Brown vem na sequência com 10. Chegou a hora dos playoffs. Mais pontos em playoffs. Larry Bird é o primeiro com 3.897 pontos. Seguido de John Havlicek, Kevin McHale, Sam Jones e Paul Pierce. Tatum já é o oitavo. Mais rebotes em playoffs. Bill Russell com uma mão nas costas. 4.104 rebotes. Muito, mas muito atrás vem Larry Bird com 1.683 e Robert Parrish com 1.649. Mais assistências em playoffs. Larry Bird na frente novamente com 1.062 passes decisivos. Bob Cousy é o segundo e Rajon Rondo o terceiro. Mais jogos disputados em playoffs. Vejam o equilíbrio. John Havlicek, 172. Kevin McHale, 169. Robert Parrish, 168. Bill Russell, 165. E Larry Bird, 164. Oito jogos separam o primeiro do quinto. Mais pontos em um jogo de playoffs. John Havlicek tem um jogo de 54 pontos, seguido por Azeia Thomas e seus 53 pontos no dia do aniversário da sua irmã recém falecida. Mais rebotes em um jogo de playoffs. Bill Russell tem três jogos de 40 rebotes. Aqui, ele tem apenas as 57 primeiras colocações da lista. Até aparecer Dave Cowens e seus 27 rebotes. Por fim, mais assistências em um jogo de playoffs. Na primeira rodada de 2011, em um jogo contra o New York Knicks, Rajon Rondo teve um triplo-duplo de 15 pontos, 11 rebotes e 20 assistências. Recorde absoluto. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Quero mais sugestões de qual deve ser o próximo time dessa série especial de 30 records. Já foram Lakers e Celtics. Qual o próximo? Digam aí nos comentários e até sábado que vem. Tchau. 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 Tchau.